Razões para conversar com o pet Ser pego conversando com o seu pet pode parecer um pouco vergonhoso Mas quem tem um pet sabe que é inevitável interagir e trocar aquela ideia com os cachorros Isso não somente não é algo bobo, como traz benefícios para o animal e para o tutor Por essa razão, hoje eu trago 5 motivos pelos quais você deveria conversar mais com o seu cachorro Você tem um pet, se tiver, é bem importante que no momento de desabafo Até quem não tem com quem conversar, acaba por conversando com os pets, desabafando Talvez ele não entenda muito, aliás ele não vai entender o que você vai estar falando Mas com certeza ele vai trazer muito carinho e muito amor para você nesse momento E vai de algum momento aliviar os teus pensamentos E você vai conseguir desabafar com ele Eu sou Amadeu Fontes do seu projeto pet e vamos para o vídeo Opa, opa, estou interrompendo esse vídeo só para te falar e te demonstrar Como é que você pode crescer em comunidade o seu canal E olha, no automático, hein Descubra também como aumentar os seus vídeos sugeridos do seu canal E se por outro lado você ainda não sabe nem como criar um canal no YouTube Ou ter uma conta no Instagram Ou criar algo no Facebook, por exemplo, para poder comercializar ou vender É só clicar no link abaixo, na descrição Que você terá todas as informações sobre esses e outros assuntos Eu indico, tá? E eu mesmo adquiri e estou crescendo muito Agora vamos voltar ao vídeo 1. Melhora na saúde Às vezes você só quer desabafar com um amigo Mas não necessariamente quer receber conselhos e muito menos julgamentos E não há ninguém mais apropriado para oferecer aquele ombro amigo do que seu cachorro O simples fato de pôr os problemas para fora em voz alta já faz bem para a mente Para as crianças, os animais têm uma habilidade toda especial ao se comunicar com elas Sendo muito importante para aquelas dentro do espectro do autismo Que comumente não se dão tão bem interagindo com as pessoas Também fazem muito bem para tutores idosos 2. Aumenta o seu vínculo com o pet A ligação entre o tutor e o cachorro é algo muito forte E interagir com o animal só aumenta esse fator Ter um companheiro já é o principal motivo de se adotar um pet Interagir verbalmente com o pet Enquanto se faz outras coisas É uma forma de fortalecer a união pet e tutor 3. A fala humana é interessante O seu pet provavelmente não entenderá nada do que você diz Quando desabafa sobre um dia estressante no trabalho Mas eles estarão prestando atenção a tudo E podem reconhecer determinadas palavras que sejam mais comuns para eles Para o pet entender Estudos já comprovam que os animais podem reconhecer palavras que trazem significados para eles Como vamos passear ou quer Por exemplo, ao interagir com o seu pet usando palavras comuns E usando o tom de voz estridente Usado também com bebês Eles irão responder mais 4. Eles aprendem por repetição Cães e humanos não falam o mesmo idioma Mas os pets são ótimos em reconhecer palavras e associá-las a algum significado Como as falas de comando senta e fica, por exemplo Mas frases comuns do dia a dia também podem ser reconhecidas pelos cães Quando usadas com frequência Eles sabem o que você quer As palavras ou frases associadas a certas ações serão mais facilmente identificadas pelos animais Como locais que eles gostam, como praça e parque, banho, passeio, bolas e outros Quanto mais se fala com o pet, mais eles vão ser capazes de entender 5. Além das palavras Uma boa conversa vai muito além de troca de palavras Uma expressão facial ou gestos podem muitas vezes dizer mais do que qualquer palavra Os animais usam muito a linguagem corporal para transmitir os sentimentos e você pode fazer o mesmo Mais fácil de aprender Mesmo que eles façam associações, aprender em vocabulário É difícil e captar sinais emocionais é mais fácil para eles Que são capazes até de identificar como está o seu humor A linguagem corporal é importante E eles aprenderão a identificar as nuances humanas com o tempo O valor de um sorriso Os cães tendem a observar muitos os tutores E retribuir o olhar deles é bastante significativo Eles vão entender a sua expressão facial e seus gestos Perceber que está sendo observado e retribuir o olhar do pet com um sorriso Mostrará a ele que você está feliz Bem pessoal, e agora é o momento que eu peço para que se estiver gostando do nosso conteúdo Inscreva-se no canal Se você ainda não se inscreveu ainda Nós temos vários vídeos para que você não deixe de se inscrever De ativar as notificações, de deixar o like E se você gostou do nosso conteúdo Faça os seus comentários para que eu possa saber se você gostou E se não tiver gostado também Para eu saber qual o motivo do seu dislike, ok? Segue a gente nas nossas redes sociais Que estão as informações na descrição do vídeo Instagram, Facebook, Twitter E o nosso e-mail do site Se você quer entrar em contato com a gente Pode ser por e-mail Ou por uma DM lá no Instagram Eu aguardo vocês lá Grande abraço E aí Adereço E aí E aí E aí E aí Obrigado.